Neste vídeo eu quero te apresentar dicas, funções e truques do Redmi 10 para você conseguir utilizar ele ainda melhor. Mas já quero aqui adiantar para você que talvez já tenha tido outro Xiaomi, que muitas das funções talvez você conheça, mas ainda assim vale a pena você olhar até o final para quem sabe aprender uma coisa nova. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Então vamos começar aqui com as dicas e quero já lhe mostrar como você consegue colocar e tirar botões aqui no Redmi 10. Você já consegue perceber que aqui o meu está sem botão nenhum, mas o seu provavelmente vai chegar de fábrica com um botão e eu quero te mostrar como você consegue tirar ele ou colocar também, que vai ser aqui o caso no meu celular. Então você entra aqui em configurações, depois você procura por tela inicial, que está bem aqui. Depois de tela inicial, você vai ter que procurar pela área onde está escrito navegação do sistema, como essa daqui. Clicando nela, vai aparecer duas opções para você. A sua vai estar provavelmente selecionada esta, botões. E quando ela está ativada, perceba que fica com esses três botõezinhos aqui embaixo, em que você consegue realizar alguns tipos de comando, como voltar, abrir vários aplicativos ao mesmo tempo e outras coisas que é possível fazer aqui também. Aí se você não quer mais o botão, você clica em gestos. Quando você clicar em gestos, deixa eu voltar aqui que vai aparecer uma opção interessante. Quando você clicar aqui em gestos, vai aparecer a opção para você aprender os comandos que você consegue realizar com esta funcionalidade. Eu vou colocar aqui. Agora não, que eu vou mostrar aqui para vocês o que pode ser feito. Olha só, aqui ele mostra demonstração de gestos. Se eu pegar, deslizar para cima da parte de baixo, que seria esta opção aqui, ele volta para a minha home. Se eu mais uma vez deslizar e segurar, eu vou abrir aqui todos os aplicativos que estão em segundo plano aqui no celular. E eu consigo também voltar indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, como eu vou fazer agora. Voltei da esquerda para a direita, eu voltei da direita para a esquerda. E eu realizo este mesmo tipo de comando. Além disso, eu também consigo ativar ações de aplicativo. Que é quando eu estou determinando os tipos de aplicativo que tem menus. Aqui na parte lateral, eu consigo fazer com que ele apareça. E aqui por fim, eu consigo alternar aplicativos. Embora eu segurando e largando, ele abre todos em segundo plano, eu também já consigo alterar direto, segurando e jogando para o outro lado. Olha só, acabei agora não fazendo certinho, mas olha só, fazendo assim. Percebeu? Quando eu subo e desço, ele irá já para o outro aplicativo. Subo e desço, ele irá para o outro aplicativo. Mas deixa eu voltar aqui mesmo para a parte da navegação do sistema. Então, é assim que você consegue colocar e retirar botões no seu Redmi 10. Agora, uma outra funcionalidade que eu quero aqui te mostrar é como você consegue deixar todo o fundo, ao invés de ser claro, o modo escuro ativo no seu Redmi 10. Para isso, aqui dentro de configurações, você entra em tela. E vai aparecer duas opções para você, como aparece aqui para mim. Modo claro, modo escuro. O seu provavelmente vai estar como o meu. Modo claro, é só você clicar que ele irá para o modo escuro, para talvez não trazer tanta claridade para os seus olhos. Eu vou utilizar aqui o modo claro no momento para continuar aqui mostrando as configurações, as dicas e funções para você. Agora, eu quero mostrar para você como você consegue ativar as câmeras do seu celular. Porque nós temos bastante câmera aqui no Redmi 10 e eu quero mostrar para você como você faz para utilizar cada uma delas. Aqui, quando está escrito 1X, significa que você está com a câmera principal ativada. Porém, se você perceber, aqui no seu Redmi 10 você tem a possibilidade de utilizar a câmera com 50 megapixels. Quando você abre o aplicativo aqui direto, você não está utilizando esta funcionalidade. Para isso, você vem aqui na opção de mais e vai ter essa opção aqui, 50M. Quando você clicar nela, você agora sim está tirando foto em Ultra HD. O Ultra HD está ativado e você vai conseguir tirar a foto na melhor resolução possível do seu Redmi 10. É algo bem legal. Agora, uma outra câmera que você tem aqui dentro é a câmera grande-angular, para você conseguir pegar mais do ambiente. Olha só, você está vendo que a minha mão está aqui, né? Agora, eu vou ativar a câmera grande-angular, que é essa opção aqui do lado, onde fica 0,6. Perceba que está aparecendo na lente, mas na minha mão, quando está em 1X, que é a câmera principal. Isso significa que a câmera grande-angular está ativada. Só que é engraçado porque aqui na traseira do celular, o 50M é a câmera grande-angular e não necessariamente a câmera principal. Não entendi por que a Xiaomi fez isso, mas é o que acontece aqui dentro. Além desta câmera, nós temos a sua câmera macro. Para isso, eu vou utilizar aqui o adaptador de carregamento para mostrar uma coisa interessante para você. Olha só, eu vou colocar aqui bem pertinho. Perceba que quando eu coloco bem pertinho, o foco não pega direito aqui na parte da entrada USB para o carregamento. Vou ativar agora a câmera macro. Vou ver aqui nos três pontinhos e tem a opção aqui, ó, macro. Ativei ela, vou voltar aqui bem pertinho. Agora, perceba que eu consigo focar, porque a câmera macro, ela serve para isso, para você tirar foto em coisas bem detalhistas e pequenas, bem próximas mesmo da sua câmera, da lente de câmera. Então, você consegue utilizar ela da maneira que for do seu agrado em diferentes situações. E além de tudo isso, para quando você estiver tirando foto em ambientes noturnos, você também tem a funcionalidade noturno, que está aqui em mais. Quando você entra aqui em mais, você clica em noturna, você vai conseguir tirar foto em ambientes com pouca claridade e o celular vai tentar fazer o possível para trazer mais brilho e claridade para a imagem. É algo bem legal que você consegue utilizar aqui no seu Redmi 10. E não acabou não, também tem o modo retrato. E o que é esse modo retrato, Eliseu? É para quando você querer tirar uma foto, você ainda consiga desfocar um pouco o fundo. A minha mão aqui, no caso, ela está em foco e o restante está um pouco desfocado. E quando eu clico aqui nesta bolinha, neste menu, eu consigo aqui fazer a alteração da maneira que eu quero que ocorra o desfoque. Aí você coloca o nível que mais te agrada e tira aquela foto desejada. Olha só, está vendo aí, né? Como muda um pouco o desfoque quando eu vou alterando aqui as opções no Redmi 10. Agora você já sabe usar um pouco mais as câmeras do Redmi 10. Eu quero agora mostrar para você como você consegue fazer a mudança aqui de transição na tela, né? Quando eu passo de um lado para o outro. Para você conseguir fazer isso, você segura na tela em algum local que esteja em branco, sem nenhum aplicativo, como é o caso aqui. Eu vou segurar aqui, segurei. Está vendo que veio agora uma opção diferente? Eu vou clicar em configurar. Quando eu entro aqui dentro, tem essa opção, efeito de transição. Aqui aparecem algumas opções que eu posso utilizar. Vou clicar na do lado. Ó, clica em suavizar, ele deu uma outra, mostrando como é que ficaria. Circular, mostrou como é que ficaria. Página, mostrou como é que ficaria. Olha, eu vou deixar aqui nessa página. Agora está ativado, vou vir em concluído. E olha só, agora está vendo como o deslizo para o lado está diferente da opção inicial. É uma maneira de você mudar aí, né? A maneira que você acaba passando uma página para outra no seu Redmi 10. E agora eu quero também lhe mostrar uma funcionalidade bem legal para diminuir o brilho que queima os seus olhos. É isso mesmo. Olha só, vou mostrar agora para você que vai com certeza te ajudar. Deixa eu voltar aqui para frente. E você vem para conseguir fazer isso em configurações. E depois disso vem em tela. Aqui dentro de tela, você procura pela opção modo de leitura. Olha só, estou aqui procurando. Cadê o modo de leitura? Ah, está bem aqui, ó. Modo de leitura. Cliquei aqui nela, vou colocar para ativar. Perceba que a cor agora ficou um pouco mais amarelada. Isso significa o quê? Que está diminuindo a cor azul, que é a cor que queima muito os nossos olhos. E essa amarelada ajuda a diminuir esse esforço que o seu olho faz para enxergar o que está no celular. Quando eu clico aqui nessa setinha, eu consigo aqui fazer um pouco de algumas alterações na temperatura da cor. Eu não irei mudar, mas se você quiser, você pode. E além disso, eu consigo personalizar como ativar este modo de leitura. Digamos, à noite você não quer aquela luz muito forte, com aquele azul muito forte. Você ativa o modo de leitura para assim descansar um pouco mais os seus olhos. É uma funcionalidade legal e aí você utiliza conforme for o seu agrado. Tem duas funcionalidades, o clássico e o papel. E aí você vê qual quer mais. Aí você pode mudar a textura, enfim. Aí você dá aquela fuçadinha e deixa da maneira que você mais gosta. Agora, eu quero mostrar uma opção também legal para você, que aqui no meu já está ativado. Que é o seguinte. Aqui no meu você perceba que quando eu rolo aqui para cima, eu abro aqui todos os aplicativos que eu tenho instalado no meu celular. Só que no seu Redmi 10, provavelmente isso não vai estar acontecendo assim. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o brilho, né? Mesmo que a bateria esteja quase acabando, dá para a gente continuar fazendo vídeo aqui sim. Que é o seguinte, voltando, né? Vai estar todos os aplicativos aqui nessa parte inicial. Você não vai conseguir ver todos eles como eu faço aqui quando eu clico ou quando eu apenas rolo para cima, né? Como é que você vai conseguir deixar essa funcionalidade também aparecendo aí no seu. Você vem mais uma vez aqui em configurações e procura mais uma vez por tela inicial. Aqui dentro de tela inicial, você vai procurar mais uma vez por tela inicial de novo. Olha, você vai vir no modo clássico, que é isso aqui. Eu vou voltar, você vai ver que agora todos os aplicativos estão aqui dentro. Na verdade, aqui dentro não, né? Aqui fora, né? Na parte inicial mesmo. Eu não tenho como rolar para cima e aparecem todos os aplicativos como acontecia antes, tá vendo? Agora aparece uma coisa diferente. E como é que eu faço para ativar isso? Vai vir nessa parte aqui, ó. Com gaveta de apps. E você vai ter que ativar esta funcionalidade. Com essa funcionalidade ativada, você ainda vai conseguir fazer algumas outras coisas, mudar a cor ali dentro, a transparência, se você quer forte, se você quer claro. Eu deixo aqui no modo automático, mas você depois pode ver e utilizar aquela que mais te agrada, ó. Ela fica dessa maneira aqui, se você utilizar de uma outra maneira, vai ficar uma outra cor diferente. Depois você vê direitinho a que mais gosta, mas é assim que você ativa esta funcionalidade. Agora uma outra coisa bem legal que eu também quero te mostrar é a velocidade de tela. Você tá vendo que é uma tela bem rápida, né? Embora já venha de fábrica, é legal te mostrar para caso você queira também mudar, que é a velocidade da tela de 90 Hz que temos aqui no Redmi 10. Olha só, para você conseguir fazer isso, você vem mais uma vez em configurações e entra em tela. Aqui dentro de tela, você vai encontrar essa opção aqui, ó. Taxa de atualização. De fábrica, já vai vir em 90 Hz, mas também você consegue, se quiser, deixar em 60 Hz. Em 60, economiza um pouco mais de bateria comparado ao 90. E se você está gostando do conteúdo até aqui, eu vim te convidar a fazer parte da família Compra Aprovada. Vai, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado de notificações, para sempre quando eu lançar um vídeo novo, você já saber em primeira mão e conhecer as novidades, né? Seja de funções de celulares, opinião sincera. Olha, é muita coisa boa, mas você só realmente só vai saber se sempre ficar ligado no canal. Vamos agora então aqui continuar, quero te mostrar a como você consegue ativar a impressão digital aqui no seu Redmi 10, que ela vem no botão Power, né? O botão de ligar e desligar o aparelho. Para você conseguir fazer isso, você vem em configurações novamente e aqui dentro de configurações, você procura por senhas e segurança, que é essa opção bem aqui. Quando você clicar nela, vai ter aqui várias funcionalidades e você vem em impressão digital. Vou clicar aqui, vou colocar aqui o desenho que eu deixei e agora abriu aqui a possibilidade para eu colocar impressão digital. Está vendo aqui, ó? Adicionar impressão digital no seu, vai vir sim essa impressão digital 1 e 2. É porque eu já registrei estas duas. E vai só aparecer para você adicionar impressão. Então, você clica nela, você faz o código que você colocou assim quando você começou a configurar o seu celular e agora é só você ficar colocando o seu dedo que você escolheu para que seja a sua impressão digital até ele ser totalmente preenchido aqui na tela e assim o celular reconhecer o seu dedo na hora de desbloquear. Estou colocando, 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 você vai colocando e tirando, colocando e tirando, colocando e tirando até acabar. Colocando e tirando, colocando e tirando, já estamos quase acabando. Opa, está falando para eu mover mais um pouquinho o meu dedo para reconhecer ele um pouco melhor. Estou fazendo aqui até terminar. Não tem erro, é tranquilo, você também vai conseguir fazer como eu fiz aqui agora e vou clicar em concluído. Isso significa que agora o quê? Que o dedo que eu coloquei, ele vai conseguir desbloquear o celular. Muito legal, né? Faça também esta função aí no seu. Agora, uma funcionalidade também legal que temos aqui no Redmi 10 é você conseguir configurar o volume. Porque, embora temos aqui esse volume aparecendo, ele não é o único não. Tem mais outras funcionalidades para volume, para você conseguir aumentar e diminuir em diferentes situações. Para você fazer isso, você clica mais uma vez no botão de aumentar e diminuir e clica nos três pontinhos que aparecem quando vem essa opção de volume. E perceba só, aqui para música eu tenho um volume, aqui para alarme eu tenho um outro volume, que na verdade é bem aqui, e para o toque um outro volume. Aqui no caso do toque vai ser também para aplicativos, notificações, e você já vai conseguir aqui deixar o volume que mais te agrada para a música do mesmo jeito. Você não fica só limitado à primeira opção que aparece aqui na tela inicial. Você consegue também mexer nas outras funcionalidades de volume que temos no Redmi 10. Agora eu quero lhe mostrar como você consegue configurar as notificações no seu Redmi 10 também. Para isso você vem aqui em configurações, procura por essa opção, notificações e centro de controle. Aqui dentro, perceba que tem várias coisas que aparecem para você, e você pode depois olhar com calma algumas delas, embora eu vou trazer também outras funcionalidades em outros vídeos. Mas o que eu quero realmente me atentar com você é nessa opção aqui, estilo do centro de controle. Aqui dentro vai estar essa opção talvez ativada. Talvez de fábrica venha essa ou essa, na realidade, agora eu não lembro que eu já fiz essa funcionalidade aqui, não lembro como veio de fábrica aqui no meu. Independente disso, eu quero te mostrar a diferença das duas. A versão antiga, que é essa primeira aqui, quando você rola para baixo, vem essa opção de aparecer as funções do celular, e aqui embaixo viria as notificações, que aqui no caso eu estou sem nenhuma no momento. Já quando você vem para a nova versão, isso já muda. Olha só que interessante. Se eu venho aqui da direita e rolo para baixo, aparecem as funcionalidades. Se eu venho aqui para a esquerda e rolo para baixo, não aparece nada, está dizendo que eu estou sem notificações. Ou seja, as notificações ficariam nesta área e a parte de funcionalidade ficaria nesta área. Assim, fica um pouco diferente, mas se você gosta tudo junto, você pode deixar a versão antiga. Fica a critério seu. Agora, uma outra coisa que eu quero aqui te mostrar também, é como você consegue deixar aparecendo ou tirando o percentual da bateria. Para você saber, aqui como no meu caso, está quase acabando 17%, quanto por cento está na sua antes de precisar carregar. Você vem aqui, mais uma vez, em configurações, procura pela opção de tela. Aqui dentro de tela, você vem em barra de status. Ela está bem aqui, centro de controle e barra de status. Você clica nela e depois você vem para indicador de bateria. Aqui dentro, olha só, eu posso deixar só aparecendo a barrinha, sem aparecer o percentual. Posso deixar o percentual aparecendo dentro da barrinha e posso também deixar o percentual fora da barrinha e a barrinha aqui do lado. Aí você escolhe aquela que mais te agrada e assim saber quanto ainda falta para carregar o seu Redmi 10. Bem, era essas dicas que hoje eu queria trazer para você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado para você conseguir utilizar ainda melhor o seu Redmi 10. Então, deixa aí o seu like para participar do vídeo e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!